Você está ouvindo Bom Dia Manaim Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno seis horas vinte e oito minutos seis e vinte e oito muito bom dia você que acompanha a programação da Rádio Manaim muito bom dia paz do senhor você que está conosco desde a madrugada que continua conosco isso é muito bom isso é uma benção de Deus ficamos muito felizes em saber que você está aqui conosco nessa manhã participando interagindo conosco aqui são seis horas trinta minutos eh queridos nós vamos dando início ao nosso pós madrugada de hoje e lembrando aos irmãos que nós estamos no YouTube tá bom? Eh alguns irmãos ainda eh me pedem Cleber me manda o link da o áudio da madrugada do pós madrugada não há mais necessidade disso eh hoje a partir das oito horas todo dia a partir das oito horas da manhã eh os irmãos podem acessar o YouTube e colocar por exemplo você quer ouvir ou ver a madrugada e o pós madrugada de hoje é só você colocar no YouTube madrugada ou escrever pós madrugada e colocar a data de hoje vai abrir você vai poder assistir ouvir escrever ver quantas vezes você quiser tá bom? e se você fizer isso eu peço eh que você eh coloque o seu nome tá bom? que você mande a sua mensagem ali tá bom? ali no YouTube eh falando do seu nome a sua cidade onde você está seu estado e que você possa dar o like aquele joinha naquele a mãozinha com o dedo pra cima assim dá o seu like é importante para que eh o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e eh passe indique para outras pessoas assistirem também. Então é uma forma de você evangelizar e impulsionar eh o YouTube para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo da madrugada e do pós madrugada. Amém? Estamos combinados? Nos ajude a evangelizar, tá bom? E a sua participação é muito importante para nós. Muito bem queridos, eu tenho uma informação aqui, os irmãos eh estão orando pela pela nossa irmã Renata lá da Austrália que está enfrentando a batalha contra um câncer eh no cérebro. Eh eu recebi a notícia ontem à noite meu querido pastor Erli Martins que é primo, parente da da irmã Renata lá da Austrália eh ontem no início da noite lá aliás no início da noite aqui o senhor a recolheu. Então a família recebeu uma mensagem agora aqui do da família da irmã Renata que está na Austrália agradecendo imensamente aos irmãos que oraram, a igreja né? Que orou pela pela irmã Renata, mas a prova é o senhor ontem no nosso horário local aqui por volta das dezenove horas o senhor a recolher, né? Temos que orar agora pela família da Renata para que a mãe dela que está lá, né? Enfim, tem tudo agora essa essa parte burocrática, só possa consolar o coração da família, né? E só possa abençoar ali a mãe da Renata, os parentes, enfim, o marido, esposo, que é que está lá também. Tá bom, queridos? Tô dando essa informação aqui aos irmãos, que os irmãos estavam orando pela nossa irmã Renata lá da Austrália. São seis horas, trinta e dois minutos, o texto, vou pedir o nosso irmão Jonas, que tá lá, Jonas Nunes, o nosso Jota Nunes, que está lá o zero dois, que está lá na na técnica, pra colocar o texto pra gente na na técnica, é o o o nosso irmão Josias, né? Josias, é o Jota Nunes, Josias Nunes, o nosso zero dois, isso, colocou o texto, obrigado, obrigado, querido. Primeira, primeiro livro de os reis, né? Reis Israel, capítulo dezessete, versos quatorze e quinze, diz assim, porque assim diz o senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o senhor dê chuva sobre a terra e foi ela e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias, né? E a farinha não acabou, né? A farinha na panela, Deus operou uma benção ali. Pastor Rodrigo Marquesi trouxe essa mensagem, nós vemos ali, pastor, o o Elias estava fugindo da perseguição de Jezabel e Acabe e então ele vai pra esse lugar, né? E o senhor diz aqui no texto, eu tava buscando aqui, no verso, verso oito, verso nove, diz assim, então veio a palavra do senhor dizendo, era o senhor Deus que tava falando, Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidon, e habita ali e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente e a palavra sustentar aqui no hebraico, é que te alimente, que te mantenha de pé, que possa nutrir você e o interessante que essa mulher é uma viúva e que ela tá passando um momento delicado da sua vida também e ela fazia parte do plano de Deus, mesmo que ela não soubesse, mas ela fazia parte do plano de Deus e o interessante que a cidade de Marília estava na cidade pagã, mas o senhor tinha um projeto na vida dela e Elias vai ali e quando ela chega ali, Elias chega ali e vê aquela mulher com ela, digamos assim, aflita, angustiada, com problemas, porque ela não tinha, né, o texto diz aqui, se vocês vão lerem, ela não tinha nem mais esperança, no verso doze ela fala, olha, comamos e morremos e morreremos, mas Elias diz, olha, é, você vai fazer esse bolo? Ok, então, né, faço bolo e primeiro pra mim e depois pra vocês, ou seja, ali agora ela foi, ela estava agora numa situação onde ela teria que colocar a fé dela em prática, era um momento, era um divisor de águas ali e ela então, ela obedece aí que está essa palavra de estudo, é, é, na vida daquela mulher, ela poderia falar, não, não, de maneira alguma, só tem pra mim aqui, você, é, dá seu jeito aí, né, mas ela, mas ela obedece ali o profeta, né, ela, ela obedece aquela palavra ali, o profeta ali representava a palavra do senhor e ela obedece, quando ela obedece o milagre acontece na vida dela, né, diz a palavra do senhor que aquele milagre não foi só naquele dia, foi até o dia que o senhor mandou chuva, senhor Beter, não acabou, ela continuou sendo sustentada por Deus e depois nós vimos também que Deus operou um milagre na vida dela, ela passou a ter uma vida de milagres agora, ver milagres acontecendo na vida dela, mas interessante aqui, pastor, é, pastores, né, e o pastor Rodrigo Marquesi, é aquela palavra que nós na obra aprendemos, logo no início da caminhada, obedecer, e foi isso que ela fez, e por isso ela foi abençoada, paz, senhor, pastor Rodrigo. Paz, senhor todos, paz, senhor Kleber, né, e para nós o importante também é que o senhor tem o propósito de todas as coisas. Sim. Então, no primeiro momento, a palavra nos fala a respeito da necessidade material dela. Verdade. Que muitas vezes é a a primeira necessidade é que aflora, né, e que é perceptível, visível, né, aos olhos dos demais, né, mas, é, a palavra nos fala aqui que ela entrou num processo, né, um processo onde havia um objetivo maior do que tão somente supri-la na necessidade da farinha e do azeite na botija dentro da casa dela, né, a promessa ali do senhor ficou conhecida, né, a respeito de que a farinha e o azeite não acabariam, né, e assim aconteceu, foram sustentados por muitos dias, né, agora se nós continuarmos na palavra mais adiante, nós vamos perceber que acontece um fato novo dentro daquela casa, porque o filho daquela mulher é, veio a falecer. Sim, logo em seguida. Isso mesmo. Veio a falecer. E quando o profeta ali, né, ele é interpelado por ela, né, ela faz ali a sua oração, ela faz o seu clamor ao profeta, né, agora se dirigindo a ele para uma necessidade que não é, não tem nada a ver mais com as necessidades materiais, né, mas é aquilo que é o sentimento dela, o amor dela pelo seu filho, né, são os assuntos da da família, né, que muitas vezes estão em primeiro lugar na vida do homem, não é ir assim, é necessário que seja mesmo, né, mas ali ela foi despertada agora para uma nova busca, né, e quando ela buscou ali no profeta a resposta para a situação do filho, a palavra nos mostra que houve ali uma operação do senhor, um milagre aconteceu, porque o o filho dessa mulher reviveu, ele ressuscitou, né, então houve um grande acontecimento, né, foi uma experiência nova, né, totalmente desapegado, né, as primeiras necessidades que ela havia demonstrado na vida dela, tanto, né, que a palavra, ela se completa aqui no verso, a partir do verso 23, né, então Elias tomou o menino, né, entregou para sua mãe, então a mulher disse Elias, nisto conheço agora, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, ou seja, ela poderia ter tido esse reconhecimento, né, ali nos primeiros momentos, né, no primeiro encontro, nos dias seguintes, quando ela realmente viu que a profecia se cumpriu a respeito da necessidade material, né, não faltou a farinha, não faltou azeite, né, não, mas ali não foi suficiente para ela reconhecer que Elias era um homem de Deus, era um profeta, né, então por isso, né, foi importante que ela tivesse ali ouvido, obedecido, colocado em prática aquilo que por primeiro foi dito a ela, porque havia um propósito maior, como você disse aqui, né, na sua introdução, né, apesar de ela morar numa cidade pagã, havia um propósito. Sim, tanto é que o senhor falou assim, é, deixa eu achar o texto aqui, é, primeiro, primeiro reis dezessete, dezessete nove, tá assim, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidon, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Olha só, ela já fazia parte do plano de Deus, Deus tinha um propósito nisso, né, o senhor, ou seja, ela fazia a parte do propósito de Deus. Agora, ela podia muito bem falar, não quero, aí mas ela, no momento, ela, ela, quando Elias fala, não temas, no verso treze, ele diz assim, ó, não temas, vai e faz o que eu tô te falando. E no verso vinte e quatro, a segunda parte, a parte B, você olhou a parte A, diz assim, ela diz assim, eis que agora que eu vejo que tu és homem de Deus e que a palavra do senhor na tua boca é verdade, ou seja, ela falou, eu vejo que você é boca de Deus nesse lugar, ou seja, quando nós somos boca de Deus, ou seja, nós temos, a própria Bíblia diz que a boca fala com o coração tá cheio, quando nós temos o coração cheio das profecias do senhor, do projeto do senhor, daquilo que Deus tem nos ordenado, quando nós nos deixamos sem instrumentos, né, na mão do senhor para falar para outras pessoas, o milagre acontece, agora a pessoa falou, ela precisou de algo que a tocasse, não o coisa, o material, o material, mas algo que fosse mais forte. É, muitas vezes a primeira experiência do homem é o material. Sim. É a necessidade mais urgente, né, aquele momento. Aí recebeu, fica relaxado, entre aspas, assim, na zona de conforto. É, mas é necessário que todos nós compreendamos, né, que nós entramos agora num processo, né, o profeta, a porta da cidade, né, agora começa a conversar com aquela família, ou seja, o homem, né, o senhor, a porta do coração do homem, falando, né, a palavra de Deus, agindo, né, nos conscientizando, né, falando a respeito das nossas necessidades, porque até mesmo, às vezes, a, a, nós compreendemos, né, a voz de Deus, daquilo que é a nossa necessidade momentânea, né, quando o senhor fala conosco a respeito daquilo que nós vamos buscar na presença dele naquele momento, há uma compreensão maior, né, da nossa parte, né, então, o falar de Deus, o agir de Deus, né, a maneira como o senhor trabalha, ele também está dentro de um contexto que o homem possa compreendê-lo, né, então, é como o alimento para uma criança, né, o alimento, ele, ele será dado conforme a criança poderá digerir naquele momento, né, e houve uma evolução, conforme a palavra nos mostra, e que aquela mulher e a seu filho foram levadas numa experiência muito maior, um grande milagre do senhor, né. Deixa eu chamar aqui o pastor Jedair Ferreira, ah, ah, o interessante também, dentro de tudo que a gente está lendo nesse texto, tem muito conteúdo aqui, mas uma das coisas é que ela tinha um, um, um punhado de farinha e um pouco de azeite, isso é suficiente para a operação de Deus, o que é que você tem? Nós temos que ter alguma coisa, o que é que você tem, né, ah, eu tenho só uma Bíblia, Deus vai operar uma benção na sua vida, ela tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite, mostrando que o nosso Deus, ele é o Deus provedor, então, Deus, ele, ele, ele pegou um bocado de farinha, um pouco de azeite e fez com que sobrasse, sobejasse e que ela fosse sustentada por muito tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, diz até que houvesse chuva sobre a terra novamente, que a fome passasse, né, que as fazendas pudessem prosperar, produzir, enfim, então, é, 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 ele pergunta, o que é que você tem aí, né, e o que é que você tem hoje, você que está ouvindo, o que é que você tem? Você tem um coração grato a Deus? Você tem uma necessidade? O que é que você tem? O, em cima do que você tem, Deus é poderoso e totalmente suficiente para operar uma bênção na sua vida, pastor Gedaí Ferreira, paz, Senhor. Paz, Senhor, Clebe, paz, Senhor, aos irmãos que participam conosco, aos pastores aqui da bancada, ah, na verdade, Clebe, tudo que o homem tem é pouco, né? Nós temos pouco, o que nós temos? Nada, nada. E tudo que temos, Deus que nos deu, né? Tudo que temos, Deus vem do Senhor, né? É, o que eu acho interessante na mensagem, é, é a sinceridade com que esta viúva sempre fala com o profeta Elias, né? Então, em momento algum, ela, ela esconde o seu estado, né? De necessidade, até mesmo de expectativa de vida, ela, ela confessa tudo, ela, quando se fala, ela fala, não tem nenhum bolo, eu não tenho um bolo, né? O que eu tenho é um punhado de farinha, pouco de azeite e dois cavacos de madeira, né? Isso. Pra poder, e o que eu penso da vida é fazer um pouquinho e morrer. Então, o sentimento que havia dentro dela, era um sentimento que gerava a morte, a expectativa dela era de que, na verdade, não havia expectativa, né? Havia uma desesperança, né? E como viúva, a palavra diz viúva, em uma terra seca, passando por necessidades, ela, ela se depara, então, com o profeta pedindo agora pra ela fazer um, um pequeno bolo, né? Eu vou fazer um pequeno bolo pra mim, não, mas faz primeiro pra mim. E, é, a primeira palavra do profeta pra ela, depois que ela, ela age com essa sinceridade, dizer que tem pouco, dizer da sua situação, a primeira expressão que me chama a atenção, Kleber e ouvintes, é que o profeta Elias, em verso 13, diz assim, Elias lhe disse, não temas. Então, o primeiro ato do Senhor nas nossas vidas é fazer entender e tirar de nós todo o medo, todo o temor, porque com ele na nossa vida, o medo, a desesperança, a insegurança do amanhã, ela acaba, porque o Senhor, ele tem uma palavra de vida para cada um de nós, tem uma palavra de esperança, é aquele que pode acalmar o nosso coração em meio às grandes lutas desta vida, é ele que pode falar, não temas, né? Então, ele acalma o coração daquela viúva e pede agora a ela, então, faz segundo a tua palavra, mas faz primeiro pra mim. E, nós temos entendido que o evangelho, é, é esse exercício de fé, de obediência, é esse exercício de se negar a si mesmo, e o, e o Senhor Jesus no seu, mas tá, diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, é, o viver o evangelho é você, é, se abster de você mesmo, é você negar a si mesmo, é, e o Senhor Jesus diz também no seu ministério, melhor é dar do que receber. Então, nós vamos vendo que todas essas ações, é, na vida desta viúva, na vida desta família, era para gerar, não apenas uma experiência material, mas, na verdade, gerar o evangelho eterno, e valores eternos na vida desta família, né? Então, nós vamos ver, vendo lá, faz primeiro pra mim, a palavra, também lá, buscar e primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o primeiro aqui, é o Senhor na nossa vida. E nós temos vivido isso, Cleber, este milagre, a igreja tem vivido este milagre, é, porque o Senhor tem sido tudo para nós, ele tem sido a nossa provisão diária, ele é o nosso sustento, né? E, então, essas expressões, faz primeiro pra mim, depois fará para ti, para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, quem está determinando as bênçãos para as nossas vidas, não é o homem, mas é o Senhor. Ele tem uma bênção pra você nesta manhã. A palavra é dele, a bênção é dele. Nós não temos nada para dar ninguém, mas o Senhor tem tudo para cada um de nós. Então, essa madrugada, ela está sendo uma bênção, porque o milagre é ele quem faz, Cleber. A bênção é ele quem dá, né? A multiplicação, você falou de pouco, né? Deus nunca precisou de muito, pra operar na vida do homem. Nem para que o homem seja uma bênção. Oh, cinco pães e dois peixinhos. É, iria citar justamente isso, né? O pouco, mas não, deixa aqui, né? Porque o muito quem tem é Deus. Pouco é o do homem mesmo. O homem tem pouco ou nada pra dar, né? Mas o Senhor tem tudo. e eu estava olhando aqui, pastores, é a raiz da palavra não temos, eu estava olhando aqui, né? E quer dizer o seguinte, é a letra Samer, a letra Samer, ela, ela quer, tem um significado de apoio, porque as letras no hebraico, que o irmão entenda, ela tem um desenho, ela tem um significado, ela tem um propósito, como a letra Lamed, por exemplo, ela tem um desenho, ou seja, tem uma forma pictográfica de um cajado, todas as letras hebraicas. E a letra aqui, pra não temos, a raiz da letra aqui, é Samer, e a letra, é como se fosse a letra S, e essa letra, ela, ela, ela tem um desenho de um caixa de uva. Então, e o significado é apoio e esteio. Então, quando a Elias fala não temas, ele está dizendo, Deus vai ser o teu sustento, ele vai ser o teu apoio, ele está mostrando assim, caixa de uva, ou seja, ele vai te sustentar, a uva fala do Espírito Santo, é, 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 tipo do Espírito Santo, a uva, né, ali, o Espírito Santo. Então, nas palavras de Elias, ele diz, não temas, não temas, ele está falando ao Senhor, o teu apoio, o teu esteio, ele vai te sustentar, não temas. e, e, e aí, ela, ela fala isso no verso vinte e vinte e quatro, agora eu vejo, realmente, que o profeta é boca de Deus neste lugar, ou seja, porque aquilo que Deus, é, 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 manda ele fazer e ele faz, ele obedece, Elias, Deus sustenta a palavra dele, porque Deus, é, é, aí aqui, é, não só criou o mundo, mas ele sustenta esse mundo, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, isso é maravilhoso, pastor, eh, Leonardo Dias, quando ela obedece ali, a, 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 a palavra do profeta, né, ela, ela, ela exercita a fé, agora, ela precisa exercitar, ela precisa confiar na palavra do profeta, que ali, representava o Senhor, ela precisa, porque, em tempos difíceis, temos que exercitar a nossa fé, pastor, pastor, pastor Léo, pastor Léo. Amém, pastor Cléber, pastores, os nossos ouvintes, esta manhã, é, é, exatamente isso, é, Cléber, eu estava aqui falando, quando você fez a primeira pergunta para o pastor, né, Rodrigo, e você abordou a questão da, da obediência, né? Sim. E está exatamente, totalmente ligado, né, a, a, a fé, né, a obediência e fé, e, e, e muito importante isso, né, porque ela, ela poderia, os, os companheiros colocaram aqui, muito bem, né, ela não tinha nem, nem pra ela, né, e Elias exercita exatamente isso, né, não, faz primeiro pra mim, e, ela, até dizer, como que eu vou fazer, eu não tenho nem pra mim, né, então, a obediência hoje, é, é exatamente essa chave, né, é, 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 é aquilo, é a forma com que Deus vê o homem e opera, né, e opera na nossa vida, como fez de uma maneira gloriosa na vida dessa, e, 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 e eu, e eu vou dizer até um pouco mais, Elias, né, estava ali, praticamente quase no início, né, do seu ministério ali, né, Acabe, tinha acabado de ser rei ali, né, então, Elias já tinha, já tinha no, no capítulo, no início do, do capítulo, ele, ele tinha passado por um momento difícil, onde corvos, ele foi sustentado pelos corvos, né, os corvos sustentados, então, ele, ele já estava ali, era um homem acostumado a viver ali, os cuidados, que é isso que você colocou aqui, né, o Samer, isso, Samer, né, os cuidados do senhor, o sustento do senhor, era um homem que podia transparecer, ali, olha, falar não temas, porque ele já estava vivendo aquilo na sua vida, ele já, já teve aquela experiência ali, e ao, ao chegar com aquela mulher, falou, não temas, eu tenho que te passar aqui, olha, não temos, porque eu, eu temi também, o senhor me sustentou, né, e é o que nós queremos passar aqui, para os irmãos aqui, as experiências aqui, acho, acredito que cada um de nós aqui, e o ouvinte também, tem a sua experiência com o senhor, e essa experiência nos faz, né, a motivar, a entender que é o senhor que está, está cuidando de todas as coisas, é o Jeová Geré, é o Deus da provisão, é o, é o que está exatamente provendo tudo, às vezes não da forma que eu quero, né, Kleber? Exatamente, Deus, Deus não nos dá aquilo que pedimos, dá aquilo que nós precisamos. Talvez você fale assim, poxa vida, mas o senhor, farinha e, e azeite, que que é isso, né, né, poderia ter dado um gado, etc, outro tipo, não, mas o senhor dá aquilo que, é, ele entende na sua soberania, para a nossa vida, né, é isso que é o, que é o propósito, nós entendemos, o cuidado do senhor para nós, né, é, amém, né, então é isso aí, eu queria concluir exatamente isso que eu gostei da, da, da parte, quando você falou da obediência, a obediência para nós é, é essa ligação, Deus quer ver a obediência no homem. Se eu quer ver outro exemplo, o pastor Romário, eu ia falar isso, o pastor Romário enviou a mensagem aqui, o, dá o crédito aqui, o pastor Romário, mas Romário lá da Serra, Romário Souza, Barcelona, lembramos de Namã, onde Deus não requereu coisas grandes para Namã, ele falou, olha, mergulha se tivesse no Jordão, era algo pouco que ele podia fazer, né, e, e, assim, Deus quer nosso pouco para nos dar o seu muito, diz aqui o pastor Romário, e é isso, eu não preciso de muita coisa para realizar um milagre na vida da pessoa, na minha, na sua, na vida dos irmãos que estão ouvindo a gente, né, ele é poderoso para só obedecer, só obedecer, ó, mergulha sete vezes, só obedecer, se ele tivesse mergulhado seis vezes, o milagre teria acontecido? Não, é porque, porque Deus determinou sete vezes, se a, a, o profeta fala, então faz um bolo, você tem que fazer um bolo, se ela falasse, ah, não acredito nisso, não, não, não creio, não, o milagre não tinha, não teria acontecido na vida dela, não teria. Vou fazer isso, não, vou morrer, se eu te der, vou morrer, ela falou, né, mas ele falou, não, não, crê na palavra. É isso, então, Deus precisa do pouco, mas se você tem, ele tem que confiar na palavra do profeta, tem que confiar na profecia, tem que confiar no que o Espírito Santo tem revelado nessa hora, a sua igreja, você, não é verdade? Pastor Eduardo Míquio, também conosco, nessa, nessa manhã, pastor, é, vejo que essa mulher, também, é porque as coisas, é, de Deus, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito, né, isso tá, é, o que eu tô falando aqui, tá em primeiro Coríntios, dois quatorze, diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né, é, uma pessoa, o homem natural, não poderia entender o que o profeta falou ali pra aquela mulher, o, 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 o natural era, se ele falasse, não, é verdade, você tem pouquinho, né, faz mesmo, realmente, você tem razão, faz pra você, pro seu filho, e sobrar, eu como alguma coisa aqui, não, ali é o, o espiritual de Deus, se sobrepondo aquilo que era natural, então ele falou, não, vai, faz um bolo pra mim, pra você, pra mim, e vai conforme a tua palavra, faz meu, diz pra mim, um bolo pequeno, e traz-o pra, para fora, depois para ti, para teu filho, porque assim diz o Deus Israel, então se o Senhor falou, faça, por mais que pareça uma loucura, se o Senhor falou, faça, porque ele vai realizar o milagre, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você acha que é impossível acontecer, e não tem jeito, mas se o Senhor falou que tem jeito, confio no Senhor, paz, Senhor, pastor Eduardo. Paz do Senhor Kleber, aos pastores aqui, da bancada, e também a todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor. Kleber, é, eu anotei aqui o seu comentário, e antes eu queria fazer uma introdução aqui, é, a palavra, a farinha ali, e o azeite que ela tinha, que era pouco, tipo, ficam pra nós ali, a farinha, tipo, fica a palavra e o azeite, o Espírito Santo, né? Quando ela, ela ali, é orientada a preparar um alimento pra ela, aquele alimento ali, na concepção dela, seria, na razão, vamos dizer assim, seria o último alimento, seria a última refeição dela, que era pouco, né? Mas, assim, a palavra fala bem assim, que Deus, do nada, ele fez tudo. Pastor Redaís falou aqui, você, falaram lá, da pesca, né? Da pesca, não, desculpa, do menino lá, que tinha cinco pães. Cinco pães, dois peixinhos, né? Dois peixinhos. Deus multiplicou aquilo. Então, assim, o alimento dela ali, foi multiplicado pela ação da palavra, do poder de Deus, tá? Mas, se nós olharmos, assim, dentro de uma ótica profética, aquele alimento ali, tipifica também, a palavra viva, né? O alimento que nos dá sustância na nossa caminhada espiritual, né? E um detalhe importante, fala bem assim, vai lá e come você, ele, para muitos dias, a palavra do Senhor, ela vai nos conduzir à eternidade. É muitos dias, é a nossa caminhada aqui, e depois eternamente com Deus. Porque eu poderia colocar que a viúva aqui, tipo, fica a igreja antídica. Exatamente. E, 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 sabe por quê? Pastor, eu tava, eu tava observando aqui o texto, a, a Bíblia diz, e o texto diz isso, havia muitas viúvas em Israel, mas o Senhor mandou, é, Eliasi, uma viúva estrangeira, numa terra pagã. Meu Deus, por que que Deus mandou fazer isso? Não tinha viúva em Israel. Aí, o Senhor fala, ah, mas não tem, o profeta na sua terra não tem honra. E naquela, naquela época, o povo de Israel estava desobediente. Se Deus enviasse a, a, o profeta em uma. Eles não iam crer. Não iam crer. Eles não iam crer. É. E veio para os seus. E os seus não receberam. Exatamente. Mas aqueles que receberam, quando a igreja deram o seu poder, então, aqui, aqui fala sobre a, a, a igreja gentílica. Pois é, nesse caso, viúva, por quê? Porque ela não tinha o noivo, né? O esposo. O esposo. Ela não tinha o esposo. E aí, mostrando essa igreja, assim, agora, dependente. Totalmente. Ela precisa de um milagre. E o milagre para a igreja gentílica, qual foi? Deus enviou o seu filho. Exatamente. O profeta. Então, assim, é, esse alimento é para muitos dias. Mas que alimento é esse? Pedro fala bem assim, tu tens a palavra da vida eterna. Então, o que a igreja gentílica se alimenta, não é de um pão que come hoje e acaba amanhã. Não, mas é uma palavra que gera vida eterna no homem. Aí, voltando para o seu comentário, né? É interessante, assim, que você falou, mas ele come primeiro, né? Peraí, profeta, vamos dizer assim, alguém poderia dizer, poxa, mas esse profeta pensou primeiro nele? Verdade. Estava preocupado em resolver o problema dele? Não, ali foi um ato de fé. Aquela mulher poderia ter pensado exatamente assim, não, mas se eu te der primeiro, pode faltar para o meu filho, pode faltar para mim? E ela foi e fez conforme a palavra ter, né? Então, isso mostra assim, ela tinha fé na palavra de Deus. Assim como os discípulos lá na pesca falaram bem assim, ó, a gente pescou a noite toda, não pegamos nada, mas pela tua palavra nós vamos lançar a rede. Então, assim, é o homem dependente de Deus, crendo na palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos traz muitos ensinos e às vezes nos momentos de aflição, a gente esquece de alguns desses ensinos, mas pela palavra o Senhor criou todas as coisas, pela palavra o Senhor ressuscitou, pela palavra o Senhor abre porta de emprego, cura o enfermo, restaura o que está abatido, salva o homem, pela palavra todas as coisas, pela palavra de Deus, todas as coisas são possíveis e o impossível aconteceu na vida e na família dessa mulher. E olha o que diz aí a 66, 2, olha que coisa interessante, diz assim, porque a minha mão fez todas as coisas e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei para o pobre, para o abatido de espírito e para aquele que treme diante da minha palavra. Glória a Deus. Olha, olha que coisa egoiosa, é a palavra do Senhor. E ela era um desses aí, né? Exatamente, ela pobre, pobre de espírito, abatido de espírito, pobre, pobre de comida, mas ela tremeu e temeu diante da palavra do profeta. E fez conforme a palavra de Elias. Exatamente, e fez, porque pela mão de Deus, pela palavra de Deus, todas as coisas iriam acontecer na vida dela. Exatamente. E é isso que, né, direcionando agora os nossos ouvintes aqui, o que que você está precisando? Deus pode, mas é por fé. E o que sensibilizou Deus a agir na vida dela, agora passou Humberto, é, 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 não foi o choro, não foi a necessidade dela, que Deus estava vendo, tanto é que o Senhor falou, não, eu vou envelhecer uma viúva que eu já dei ordem, né, profeticamente. Então, não foi, foi a fé, foi a fé, foi a, ela se posicionar em fé e obedecer a palavra do profeta ali, que era a palavra de Deus, porque ela mesmo testifica, é, 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 o que sai da sua boca é verdade, ou seja, era a boca de Deus ali naquele lugar. Passe ao pastor Humberto. Passe ao Cléber, passe aos nossos ouvintes, os pastores aqui também da bancada. É, Cléber, eu fico aqui, eu ouvindo, né, e imaginando a palavra do Senhor saindo dirigida ali, ó, o profeta, na expectativa que de repente ele talvez até tenha criado, né? Ó, vai lá pra cidade, que eu já ordenei uma viúva que te sustente, quer dizer, a expectativa é que seria sustentado. Sim. Por uma viúva. A ideia talvez passou assim, ah, vou chegar lá, uma uma casa grande. Isso. Tudo certinho, com furga, amplo, eu vou ter uma folga, né? Uma folga, né? Uma folga, né? Eu tô aqui. Uma viúva que era mais necessitada do que ele. Depois de ter enfrentado umas batalhas, ter enfrentado lutas aqui, né? Ter me escondido e ter ouvido a voz do Senhor, agora o Senhor me dá uma ordem dessa, eu vou pra lá, vou ficar numa numa situação confortável, né? E chegando lá, não foi isso que ele viu, não foi isso que ele encontrou, né? Um pobre, viúva, sem expectativa de vida, conforme os pastores aqui já mencionaram, né? Mas disposta a ouvir a voz do Senhor, do profeta. Eu digo o Kleber, né? Os nossos ouvintes também, a a bênção do Senhor, ela é recíproca, tanto pra quem recebe, como pra quem é enviado. Sim. Né? Eu tava aqui me lembrando de de Paulo, né? Quando ficou cego, o Senhor falou com Ananias, ah, vai lá na rua direita, tem um homem orando lá, vai lá que ele já teve uma visão, que ia lá um Ananias pra orar por ele. Sim. Então, quer dizer, ele já chegou sabendo. E a Bíblia não fala que, mas o Senhor com certeza visitou já o coração daquela mulher antes que o profeta chegasse. Sim. Porque eu já ordenei uma viúva, né? Pra que te sustente. Então o Senhor com certeza já tinha falado com ela. Uhum. Então ela, 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 pronta pra receber. E a palavra ali, né? É, é, o que parece ser uma coisa incoerente, né? Faz primeiro pra mim, tá tudo certo. Eu sei que você tem pouco, mas faz primeiro pra mim, né? Depois você faz pra você e pro seu filho. Mas ela já tinha sido visitada pelo Senhor. A ordem do Senhor já tinha saído em relação à vida dela, né? E ela, então, ele tava pronta pra atender, né? E se concluiu aquilo que foi a profecia na vida dela. Nós sempre temos falado aqui, né? Que Deus sempre cria situações pra que o homem seja abençoado. Desde que ele ouça a voz do Senhor. Desde que ele esteja pronto pra ouvir. E assim comeu ela e ele e a sua casa, né? E assim. Assim. Porque obedeceu, né? Porque atendeu a palavra. Viveu uma experiência, né? E nos dias de hoje não tem sido diferente. Às vezes, né? Você vai, é, sendo enviado pra algum lugar, cria uma expectativa e às vezes você chega quando você vê a expectativa, não é aquilo que você criou, né? Mas é outras, é outra situação. Importa nessa hora é atender a revelação, a orientação do Senhor. Não, não temas, não temas. Faz conforme a tua palavra, né? Você vai viver bem, porque você tá atendendo a palavra do Senhor, tá atendendo aquilo que o Senhor tá dizendo. E a palavra, ela parece loucura pra que ele se torne a razão humana, né? Sim, sim. Porque conforme os pastores já colocaram, parece algo assim. Não, o profeta, eu tava pensando só nele. Não, primeiro pra mim. Ah, né? Um azeite, um pouco de farinha. Gente, mas não é melhor. Então assim, é, é, parece loucura e às vezes você tá vendo um problema. Senhor, o que que eu faço? Eu falo, faz um jejum, uma oração, não é? E aí parece loucura, né? Ó, o Naamã tava com lepra, né? E aí, o que que faz? O profeta, é, faz uma oração forte, é, passa alguma passa de figo, alguma coisa assim, né? Não, não, vai lá no Jordão lá e regula sete vezes, vai dar certo. Então, mas, Naamã até cita isso. Eu pensei que o profeta ia sair, ia levantar as mãos, ia fazer uma oração forte, ia aparecer um coral de anjos cantando, não. E, 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 e Belizeu, nem foi até ele, mandou o seu, o seu moço, né? O seu moço, ou seja, o seu estagiário, né? Foi lá e, ó, vai lá e fala com ele, e falou, né? Então, Deus, ele pega, ele, ele, ele pega as pequenas coisas, é, que parecem loucuras, mas o Senhor Jesus também falou, pela loucura da pregação, né? Nós somos loucos por amor a Cristo. Importa é atender, né? Até isso. Importa é ouvir e atender. Isso, por mais absurdo que pareça ser. Exatamente. É quando o homem é chamado, né? Para viver uma experiência na presença do Senhor e viver, passar, estar independente a esse Senhor, é necessário compreender que nós fazemos parte agora de um aperfeiçoamento. O Senhor está aperfeiçoando a nossa vida, está trabalhando a nossa vida. Verdade. compreender aquilo que essa mulher estava passando junto com o seu filho, ali com pouca farinha e pouco azeite, né? Vai compreender isso quem já passou por situação semelhante. Quando alguém se aproxima de nós na igreja, né? Se aproxima do obreiro, se aproxima da irmã responsável, né? Se aproxima do seu grupo de assistência ali, que o grupo de assistência, ele reúne semanalmente, né? Ali os irmãos têm a oportunidade de colocar suas necessidades para a oração. Então, quando alguém abre ali a sua, o seu clamor, né? Coloca ali, olha, eu estou passando por essa necessidade, preciso que os irmãos estejam orando pela minha vida, né? Preciso de uma porta que se abra, preciso de uma experiência. Então, a pessoa ali, ela está contando a sua verdade, contando a sua necessidade, né? E dentro desse aspecto também, há muitas semelhanças, né? Com a palavra, quando alguém fala a respeito do sustento da sua casa, né? Agora, quando nós ouvimos alguém pedir, né? Pela sua vida, né? Ore por mim, nós só vamos compreender isso, nós passarmos, tivermos oportunidade ao longo da nossa caminhada, passarmos por situações semelhantes, né? Porque é natural até mesmo que as pessoas não compreendam quando alguém diz, quando você cita aqui, Kleber, né? Pedir de oração por alguém que está no hospital, ou você citou aqui, né? A igreja esteve orando pela irmã, né? Esteve orando pelo irmão, né? Quem já esteve dentro do hospital sabe o que é isso, né? Quem já passou por uma situação adversa, né? Foi, passou por uma UTI, passou por um tratamento mais aprofundado, mais grave, né? Sabe o que é o clamor da ovelha, né? Aquele que ali na igreja, né? Tá abrindo o seu coração e pedindo, olha, ore por mim, porque eu estou passando por uma batalha profissional, eu estou precisando, né? O sustento da minha casa, né? Quem nunca ficou desempregado não vai ter a mesma sensibilidade daquele que já ficou desempregado, daquele que chegou até o final, né? Das suas reservas financeiras. Eu conheço, irmão, né? Que já compartilharam as suas experiências, né? Irmãos que quando chegaram no último mês, não iam ter mais condições de comprar, não é? A fazer o a próxima compra no mercado, né? E foi nesse último momento, né? Nesses últimos instantes, quando já não tinha praticamente mais nada que o senhor abriu uma porta de trabalho, né? E todas as coisas foram resolvidas, mas é claro que o homem, né? Deseja não passar por essas coisas. Claro. Nós precisamos compreender que nós estamos num processo, o senhor está agindo na nossa vida, o senhor está nos aperfeiçoando, o senhor está nos amadurecendo, né? Como cidadãos e principalmente espiritualmente. Então, a nossa compreensão a respeito das coisas que fazem parte da vida da igreja, né? O senhor nos coloca no caminho, então, a palavra do senhor, né? Finalizando, né? E fez conforme a palavra de Elisa e assim comeu ela. Então, a experiência, né? Ela vem nesse processo de obediência, de abrirmos o nosso coração, nos deixarmos conduzir pela operação do Espírito Santo e também não esmorecermos, né? Que ela estava trabalhando, ela estava catando o cavaco, madeira ali, quando ele ia chegou, ela não estava parada, reclamando, murmurando, ela estava trabalhando. Porque é fácil orar pelos outros. Agora, dobrar o joelho aqui agora e pedir que ore pela minha vida é diferente, né? Então, é necessário que o homem se dobre diante do altar do senhor e reconheça a necessidade, reconheça, né? A sua questão diante de Deus, que só o senhor pode operar, né? O grande milagre, o grande sinal que é necessário na nossa vida, né? Então, para que nós nos dobremos, né? Para que nós nos tornemos, como você citou antes no último versículo, boca de Deus, é necessário que nós também passemos pelo mesmo caminho, né? Sem diminuir o nosso ritmo, sem diminuir o nosso passo, que que o senhor falou para o profeta mais novo, né? Não comer pão dessa cidade, não beber água nessa cidade e não voltar pelo mesmo caminho. Então, quando que o profeta mais novo foi alcançado pelo mais velho? Quando ele parou, quando ele parou e se assentou embaixo do carvalho, quando ele parou para descansar. Nós não estamos, nós estamos vivendo um momento que nós não podemos parar, né? Nós temos que manter o nosso ritmo, a nossa marcha em direção à promessa do senhor. Estamos de barro, agora somos portadores da profecia, né? Do senhor, como agora aquela família ali estava sendo. Perfeito? Passou hoje daí? É, é, Cléber, só pra, é, dizer que, é, o senhor tem um olhar para cada um de nós. É, você iniciou dizendo que, que Deus envia Elias pra lá, que ali existe uma mulher necessitada. Então, é, como o senhor nos conhece? Portanto, os amigos que estão participando conosco nessa madrugada e pós-madrugada, o senhor conhece a sua vida. O senhor sabe tudo ao seu respeito, o senhor sabe das suas necessidades, o senhor enviou profeta Elias para ali abençoar a casa daquela mulher viúva. O senhor também tem enviado nessa última hora um socorro, o seu Espírito Santo, a gloriosa presença do senhor Jesus nosso meio, porque ele tem sido o nosso sustento e ele quer ser o sustento da sua casa, da sua vida, ele quer gerar no meio da sua família a vida. Talvez a expectativa nós, como era daquela viúva, era de se alimentar e morrer. O mundo caminha, sim, a passos largos para a morte, para a desesperança, mas Cristo é em nós, como disse o apóstolo Paulo, a esperança da glória. Então, que você se lembre, nesta manhã, de que há um Deus que olha por você, que olha para as nossas vidas, que tem um projeto de salvação. Ele é poderoso, ele envia o socorro, né? Nós, às vezes, não temos, como a mulher, na verdade, não tinha dimensão de que foi Deus que proporcionou aquele bom encontro e Deus tem nos dado bons encontros, porque ele envia o socorro para cada um de nós. Então, eu gostaria de botar essa, colocar, fazer essa colocação, sabe, Cleber, de que há um socorro da parte de Deus, de que há um projeto. Nós não estamos neste mundo abandonados, não. Aí depende da nossa ação. A gente sempre tem dito aqui nas sextas-feiras que também tem a parte do homem, né? Tem a nossa responsabilidade. Responsabilidade, qual é? Fé. Você tem pouco? É isso mesmo que Deus precisa, né? Deus não está exigindo muito de ninguém, Deus está exigindo um pouco. O pouco que você tem é o grão de mostrar, é o pouquinho, é isso mesmo que Deus quer. O muito é dele, a benção é dele, mas é o pouquinho. Então, seja sincero diante de Deus. Você quer receber uma benção nesta manhã? Seja sincero diante de Deus. Coloque a sua necessidade. Entrega o pouco que você tem, porque o muito ele fará. Muito bem. São sete horas e dezessete minutos. Passou, Léo? Então, interessante. E os elementos, né, Kleber, que ela tinha ali, são proféticos, né? Tem até uma contribuição da irmã Wanda aqui, né? E de fato, é o suficiente para a nossa vida, né, Kleber? A farinha ali é o elemento que faz o pão, né? É o pão ali, né? Então, Jesus, o pão da vida, né? Tem que estar na nossa vida e ele vai estar em abundância, né? O azeite fala da presença do Espírito Santo. Então, não pode faltar esses dois elementos, né? Na vida do homem, né? Para que o senhor, ele assim, abunde ali a sua graça, a sua benção, a sua misericórdia, né? Sobre a nossa vida, né? É só essa pontuação aí. E eu estava lembrando aqui, eu assisti a semana, eu estava lendo sobre, sobre a atitude dos pastores de ovelha, viu gente? Pastores de ovelhas, lá na naquela época, lá em Israel, quando eles levavam as ovelhas para ficar debaixo de uma figueira, uma figueira brava, quando muitas vezes tinha uma figueira brava, onde o fruto era amargo e aquele fruto as ovelhas não comiam. Então, eu estava lendo a respeito disso, o que o pastor fazia? Ele botava as ovelhas embaixo da da árvore, para aproveitar a sombra, enquanto ela descansava, o pastor subia a árvore e ele pegava, ele colocava, fazia um pequeno buraco no figo, ainda na, grudado na árvore, ali na planta, e colocava mel. Com o calor que fazia ali, é como se fritasse a, 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 aquele figo e o mel, ele, ele tornava aquela, aquela, aquele figo que era bravo, mais, mais doce, para que a ovelha pudesse se alimentar. E assim que Deus tem feito, e é por isso que quando, eu, 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 eu relacionei com, com o Zaqueu, quando ele sobe ali na, na figueira brava, né? E o senhor manda, desce de pressa, que agora o senhor vai adoçar a sua vida, ele vai, e foi assim que Deus fez na vida de Zaqueu, e assim que Deus quer fazer na sua vida, talvez você também tenha, tá se alimentando de figueira, do figo, do fruto da figueira brava, mas essa manhã, o senhor ele quer, ele quer colocar uma doçura da palavra, né? Que a palavra do senhor na sua vida, adoçar a sua vida, para que você possa se alimentar da palavra, da doçura que é a palavra do senhor, e mudar a sua vida completamente. Eu creio, eu creio, são sete horas, nove minutos, porque o nosso pastor, o senhor Jesus, ele, ele cuida das ovelhas, ele cuida da nossa vida, ele se importa com você. O texto diz que ele deixou as noventa e nove no, no, no aprisco, e foi em busca daquela que estava perdida. E é isso que o senhor está fazendo todos os dias aqui no nosso curso de madrugada, no pós-madrugada, todos os dias, o senhor está indo em busca de você, ele sabe que você está vivendo uma situação difícil, muitas vezes, é, é, à beira da morte, mas o senhor tem vida pra você, se você ouvir a palavra de Deus, e eu creio, pastores, que assim como, como, como Elias, que era um homem, que era boca de Deus naquele lugar, que hoje em dia ainda existem, existam homens de Deus, que, que são, que falam a verdade, e que são bocas de Deus, é, nessa terra para abençoar as pessoas que estão vivendo momentos difíceis, eu creio nisso, né, eu, eu creio que ainda existam, né, o, 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 o exemplo são os pastores que estão aqui, que deixam o aconchego do lar, às cinco horas da manhã, muitos, né, e vem, percorrem quilômetros pra estar aqui na rádio, para serem bocas de Deus, pessoas no mundo todo, pastor Alberto. Isso, isso mesmo. Por quê? Porque eles creem na palavra de Deus, eles creem, porque tem a experiência. Experiência vivida, né? Exatamente. Viveu experiência, você vai levar algo que você viveu como experiência. Então, a certeza de que Deus vai cumprir, né, a palavra tá aqui, a expressão é, não temas, não temas, por quê? Deus fez comigo, ele mudou a minha vida no momento que eu precisava, no momento que eu estava na aflição, na batalha também. Então, ele me deu o que eu precisava, e vai te dar também, né, a promessa é essa, né, é, o que nós voltamos a falar aqui, Deus sempre cria situações, hoje Deus pode tá criando a situação pra te resgatar, pra te tirar desse, desse aperto, né, tá passando, achando que não tem solução, né, que nada, não consegue resolver, mas são situações que Deus, às vezes, criou pra que você ouvisse a palavra. Não foi assim com Jairo? Foi, exatamente. Não, não tem mais jeito, Deus criou a situação pra que, pra que ele fosse lá e adorasse, né, o Senhor, não é? Então, resolveu, resolveu, não resolveu? Resolveu. Então, de acordo com a palavra, o Senhor, o Jairo creu, e também deu crédito, a palavra crer é dar crédito, você tem dado o crédito que a palavra o Senhor tem falado com você, nos cultos, nas revelações, visões, você tem dado, ah, falar nisso, lembrei-me aqui, obrigado, Senhor, lembrei aqui, é, chega um dom espiritual pra gente, é, de que o Senhor dava uma visão ao servo, de que via que os pastores, sobrou até pra mim aqui, eu também, é, eram como, nós éramos como crianças, e todos nós aqui nessa manhã, estávamos aqui nesse lugar, e estavam felizes, felizes, por estarmos falando a palavra de Deus nesse microfone, estavam como crianças, assim, felizes, e aqui à nossa frente havia um professor, ele estava de pé, e todos nós prestávamos muita atenção, as orientações desse, desse pastor, e o servo consultou o Senhor, esse dom, que é uma visão, e o texto, é, que o Senhor permitiu que falasse, foi, Salmos 26, 1, diz assim, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, e não vacilarei. É isso, simplifica tudo que nós temos aqui, nós temos a alegria de estar aqui todas as manhãs, né, não para nos apresentarmos, mas para sermos boca de Deus. E com a força dessa comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Que maravilha, né? Venceu a prova, né? Venceu a prova, isso mesmo, né? Rádio Manain, anunciando Evangelho Eterno, 7 horas, 31 minutos, 7 e 31, horário de Brasília, e assim chegamos ao final, que mais um Pós-Madrugada, é, eu tava lembrando aqui, por isso essa, essa parada, essa pausa, né, estratégica aqui, eu tava lembrando, pastores, que sexta-feira passada, sexta-feira passada, véspera de, do Manain, que a gente viu o Manain, dos jovens, eu tive uma experiência, eu vou contar aqui, eu vou externar aqui para os irmãos, eu não ia contar nada, mas vou contar aqui. É, na sexta-feira, por volta de 10 horas e 12 minutos, eu sempre que eu olhei o relógio na hora que eu recebi o telefonema, eu, eu tava aqui na rádio, saindo aqui da rádio, aliás, tava conversando com o Jorge Pessoa aqui, quando eu recebi um telefonema da minha esposa, falando que ela tava sendo assaltada, e, e eu não poderia fazer absolutamente nada, porque eu tava aqui, tava longe, né? E, e, e o pastor que tava conosco aqui, que ia até fazer a abertura do, da, na oração aqui do Palavra de Esperança, então eu falei, pastor, ora por mim aqui, ora pela minha esposa lá, que a oração vai onde nós não podemos ir, e o pastor orou comigo aqui, e, e, enfim, e depois eu me dirigi até onde minha esposa estava, e quando ela contou que é o ocorrido, que houve uma tentativa de assalto lá, e o, o rapaz colocou uma arma na cabeça dela, e, e, e falou que ia matar, enfim, enfim, toda aquela situação que os irmãos sabem, e que acontece, e aí, ela, ela clamou o senhor na hora, né? Em voz alta, repreendeu em nome de Jesus ali, e aquele rapaz saiu com a arma na mão, correndo pela rua, sem saber, é, o que tinha acontecido, e, mas só que me expôs as pessoas, clientes que estavam lá, é, falaram que, quando ela clamou o senhor, e aí, repreendeu, ali, aquele homem, que armado estava, ele, ele, ele viu alguma coisa que ele ficou espantado, porque ele arregalou os olhos, e, e saiu correndo pela rua, foi embora, eu até queria encontrar com ele, pra saber, o que que ele viu, né, curiosidade minha, mas, pela fé queremos que ali, houve o mover de Deus, a ação de Deus ali, naquele lugar, e, e, quando o senhor deu aquele livramento, então, é isso, quando nós, nós confiamos e sabemos no Deus, que nós, que nós servimos, que tem todo o poder, pra agir, no céu, na terra, é, qualquer lugar, e, e, e é, e é ele que nos guarda, ele que preserva a nossa vida, que guarda a nossa família, guarda os nossos empregos, nossos colegas de trabalho, enfim, porque nós falamos aqui, aquilo que vivemos, né, os pastores aqui, muito melhor do que eu, sabe disso, então, são homens experientes, homens que têm experiência, não só pessoal, pessoais, mas também do rebanho, né, todos os dias, vocês vêm e ouvem coisas, assim, maravilhosas que Deus faz, o agir de Deus, e nós podemos ter essa experiência na sexta-feira passada, a véspera do Manaim, quando a gente tava se preparando pra subir ao Manaim, então, motivo de glorificação do senhor, pela minha vida, a vida da minha esposa, da nossa família, daquilo que Deus, é, é, operou ali, e eu sou muito grato ao senhor, e, e estamos felizes por isso, amém? É só um, não é, é, falando aqui em cima do tema, né, ou seja, Deus, ele dá livramento de diversas formas, a, a, a viúva de Sarepta ali foi um alimento, depois o seu filho estava morto e reviveu, na minha vida foi isso, e na vida de muitos também, Deus tem operado, aberto portas de emprego, saúde, enfim. Querido, sete horas, trinta e quatro minutos, deixa eu me despedir aqui do, dos pastores, muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, pastor Rodrigo Marquesi, pastor Jedair Ferreira, pastor Leonardo Dias, o nosso pastor Léo, pastor Eduardo Miquel, que também está conosco aqui, vou pedir até pra orar agora, e o pastor Humberto Ferreira também, muito obrigado, pastor Eduardo, após a vida, por favor, por gentileza, eu gostaria que a gente estivesse orando pelos nossos irmãos nessa hora. Momento de oração Senhor nosso Deus, clamamos ao Senhor, glorificando também, por esta manhã que iniciamos na tua presença, por tudo que o Senhor fez aqui, neste programa, pelas revelações do Senhor, que tem alimentado as nossas almas, te exaltamos por isso, e suplicamos, meu pai, uma bênção pelos nossos irmãos, que tem passado por enfermidades, lembramos aqui da irmã Janívia, do pastor José Romanha, nosso irmão Honório, do Rio de Janeiro, lembramos também daqueles que estão fazendo tratamentos médicos, daqueles que estão nos leitos de hospitais, Senhor vá ao encontro desses irmãos que passam por essas necessidades, porque do Senhor provém todas as bênçãos, lembramos aqui também dos nossos colegas de trabalho, que o Senhor possa cuidar de cada um, dos nossos ambientes de trabalho, daqueles que se deslocam agora, guarda Senhor, esteja com o teu povo, com cada um dos teus servos, abençoa, nós oramos no nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.